O que é isso? O que é isso? Tá fazendo a massagem aí Tira tudo que sai mais Olha aí que sai Olha aí Na primeira vez deu tudo Olha aqui ele saiu também Acabou a fedela Tira tudo Tira tudo Tira tudo Tira tudo Tira tudo Apenas É como é estilo quando eu começo a gravar o outro. Agora ele não importa aí, viu? Isso até é macio aqui dentro. Os negócios saem aí, mano. Bom. Olha aí. Não, não, não. Viu? Tá vendo? É, já vai. É, já vai. Tá vendo? É, já vai. 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 Tá vendo? É, já vai. É, já vai. É, já vai. Cão, cão. Cão, cão. Cão, cão. Cão. Cão, cão. Cão, cão. Cão. Cão, quatro vai ser secado. Vai pra gente jogar água. Não, pô. Porém que se você jogar água, tem que encher ela pra dentro mais. Obrigado.